A CPI ainda nem acabou e a gente já tem um pedido de indiciamento de Jair Bolsonaro, que é quando você conclui que há indícios suficientes de materialidade, ou seja, de que o crime aconteceu, e de autoria, o que significa que aquela pessoa, no caso Jair Bolsonaro, é responsável pelos crimes que aconteceram. Então, o indiciamento de Jair Bolsonaro deve ser pedido aí já nos próximos momentos por 18 anos de cadeia. Crimes que somados, acumulados, unidos, com a dosimetria da pena devidamente aplicada pelo juiz, somam aí mais de 18 anos de cadeia, de prisão. Mas, antes de falar sobre isso, claro que você vai lançar aquela absolvição por curanderismo no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra você receber as notificações. Lembrar que dia 12 de setembro tem manifestação contra o ladrão de vacinas. Todos precisamos estar presentes, demonstrar força, mostrar mais uma vez que a população não vai ser conduzida por um líder populista que vai derrubá-lo do poder, vai mudar o rumo da história do país. A gente sabe que tirar o Bolsonaro do segundo turno é também derrotar Lula nas urnas, é enfraquecer o petismo que cresce na polarização com o bolsonarismo. Muito bem. Então, vamos falar sobre a CPI, sobre o pedido de indiciamento, né? Aliás, a CPI em si, ela indicia, ela tem poder de polícia, né? Então, ela tem a capacidade de soltar um relatório pro Ministério Público falando, olha, Ministério Público, de acordo com as nossas investigações, existem elementos, provas, indícios, né, que apontam que esse sujeito cometeu crime sim. Então, você analise aí e faça a sua denúncia ou não faça a sua denúncia, né? Então, o Ministério Público precisa primeiro fazer uma análise pra saber se vai apresentar a denúncia com base naquelas provas coletadas ou se não vai. Mas já tem um norte dado pela parte de investigação, né? Pela parte que a gente chama de inquisitorial, né? Muito bem. Quais são os crimes pelos quais, né, o Bolsonaro tá sendo acusado? É o crime de curanderismo, charlatanismo, epidemia, publicidade enganosa e diversos outros que envolvem diretamente a divulgação da Ivermectina. Isso por quê? Ficou comprovado na CPI o seguinte. Você teve um depoimento, né, do diretor da farmacêutica, Vita Medic, que ficou claro, né, ficou comprovado que a empresa patrocinou propaganda da Ivermectina como se ela tivesse efeito contra a Covid-19, o que é falso, o que é mentira. Mentira! Jair Bolsonaro, né, foi um dos principais propagadores, né, desse medicamento contra a Covid-19, né? E aí a CPI selecionou uma série de vídeos e de depoimentos que provam que Jair Bolsonaro foi um lobista, foi um grande defensor do uso da Ivermectina pro tratamento de Covid-19. A Vita Medic multiplicou as suas vendas durante a pandemia, mesmo depois de haver comprovação científica de que o medicamento não é eficaz no tratamento da Covid-19. O número impressiona. O salto na venda de Ivermectina chegou a 1.105%. Então, as afirmações do presidente da República e a propaganda feita pelo presidente da República fez a empresa aumentar suas vendas em 1.105%. Além disso, além disso, essa empresa, que também tá sendo indiciada, destinou 717 mil reais pra financiar manifestos em defesa do chamado tratamento precoce, defendido por aquela organização de médicos bolsonaristas, os tais dos médicos pela vida, né? Ou seja, a fabricante que lucraria ali com as vendas do medicamento pagou uma publicidade pra que médicos defendessem o tratamento, mesmo que aquele tratamento não tivesse eficácia comprovada. E o presidente da República recebeu e fez publicidade oficial junto com esses médicos, auxiliando essa empresa a obter lucros. Agora todas as peças se encaixaram. Esse é só um dos pontos da CPI. Meus amigos, se só falando sobre propaganda de Ivermectina, esquecendo ainda as questões envolvendo a cloroquina, o morticínio promovido no país inteiro, especialmente a negligência no Amazonas, a recusa da compra de vacinas, a corrupção na compra de vacinas, se só com a questão da Ivermectina a gente já tá falando de 18 anos de cadeia, imagine, imagine o que vem por aí. Vai dar merda, vai dar merda, vai! Mas a gente sabe que pra uma denúncia avançar, você precisa, principalmente contra uma pessoa muito poderosa, como é o caso do presidente da República, a gente precisa de pressão popular, precisa de gente falando e de gente na rua, pressionando pra que o sujeito seja punido. A gente viu isso muito com o Lula, né? Enquanto tinha gente na rua... Na rua ninguém fica, né? Porque ficar na rua o carro passa por cima. Enquanto tinha pressão popular, Lula seguiu o processo comum, né? Correram todos os processos pra que ele fosse condenado. Ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, esgotaram seus recursos, foi preso, teve a sua condenação confirmada pelo STJ, pelo STF, e se manteve preso. A partir do momento em que as manifestações arrefeceram, em que o Bolsonaro acabou desmoralizando a direita, acabou desmontando a Lava Jato... Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. E criando esse sentimento de ceticismo, de letargia, todo mundo tá desanimado, desesperançoso. Puta, votei no Bolsonaro acreditando que era a mudança, finalmente precisava de um louco pra mudar esse negócio, votei o louco lá, o louco no final das contas não é louco coisa nenhuma, é pilantra, tá lá junto no esquema, tá lá junto com todos aqueles que ele sempre criticou. Então, o que adianta fazer manifestação? Não tem mais Lava Jato, não tem mais esperança de mudança. É justamente esse sentimento que o Bolsonaro, que o PT, que os bolsopetistas querem que você tenha. Porque é mantendo as coisas como estão que ele se mantém no poder. Que é a bancada do PT, com ou sem Bolsonaro no poder, continua sendo a maior bancada da Câmara dos Deputados. Que os deputados políticos bolsonaristas continuam levando do seu dinheiro pra fazer campanha antecipada, com obras, com emendas de relator, com orçamento secreto, ilegal, inconstitucional, tudo com o seu dinheiro. É isso que eles querem que as coisas permaneçam como estão. Justamente por isso é tão importante retomar a pressão nas ruas. Já vão estar todo mundo vacinado com a primeira dose, boa parte da população vacinada com a segunda dose, todo o grupo de risco vacinado já com a segunda dose. Por isso é tão fundamental estar presente na manifestação do dia 12 de setembro pra levar em frente e fortalecer as resistências políticas que a gente tem quando essa denúncia. O Bolsonaro, a gente sabe, só tá solto hoje por causa do poder que tem como presidente da República. Se dependesse de crime, se dependesse de provas, se dependesse de processo, já tava preso faz muito tempo, já tava na cadeia faz muito tempo. O que falta é o enfraquecimento político da sua figura, que infelizmente a gente tá, é triste atestar isso, mas a gente tá num país patrimonialista, a gente tá num país em que você ter um mandato, você exercer o poder público, significa que você tem vantagens privadas, inclusive você tá blindado aí da punição por certos crimes. E nesse cenário de país patrimonialista, grandes figuras, grandes coronéis do patrimonialismo, como é o caso de Jair Bolsonaro, só vão ser punidos quando perderem o poder político que tem, né? Você não tá numa democracia saudável em que as instituições estão funcionando normalmente e que todo mundo é punido com o rigor da lei, independentemente do cargo que você ocupe. Não, você tá num país extremamente desigual do ponto de vista financeiro, de poder social, de acesso aos mecanismos do Estado, de acesso mesmo a advogados e a direitos de defesa, em que o cara que tá mais lascado, que tá mais distante do poder, vai ter o rigor da lei aplicado. Gente, até que às vezes é condenada injustamente, o cara não tem advogado, não tem nada, prendem ele porque ele tem o mesmo nome do outro cara, prendem o sujeito sem prova nenhuma de uma vara do interior de não sei das contas que o sujeito não teve o julgamento, enquanto o presidente da república comete crime aí, plena esplanada dos ministérios pra todo mundo ver, e não é preso simplesmente em razão do poder que tem. É infeliz, mas é a realidade que a gente tem. E é com a realidade que a gente precisa lidar e é nessa realidade que a gente precisa diminuir e mitigar o poder político de Jair Bolsonaro para que ele finalmente vá para a cadeia junto com toda a sua quadrilha. Junto com toda a sua quadrilha. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri